Fala aí galera, beleza? O Al é aqui na área e sejam aí todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal aí galerinha Os ônibus de batalha, sim, o Battle Bus já estão aqui no mapa do jogo, tá? E eles estão localizados aqui próximo do santuário, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês onde que a gente vai poder pegar ele, tá? É claro que ele vai estar em outros locais aqui também do jogo, beleza? Porém, o primeiro drop é aqui, tá? No santuário E também vamos ver, rapaziada, algumas funções aqui também da do Battle Bus, que é o ônibus de batalha, beleza? Bom, ó, aqui estamos, rapaziada, basicamente aqui na área do santuário, tá? E bem aqui na frente, vocês já estão vendo aqui, ó, onde eu marquei pra vocês no mapa Bem aqui na frente do santuário, está a galerinha um Battle Bus, galera, ó Já tem um pessoal aqui dropando, cego pra poder pegar o ônibus de batalha E é GG, beleza? Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar ele, rapaziada, tá? Já tem uma galera aqui que quer testar ele também, que quer ver como funciona, beleza, mano? Então vamos ver aqui como é que vai ser a jogabilidade dele e as funções aqui, tá? Do Battle Bus, beleza, mano? Então, ó, logo de cara aqui, ó A gente vai vir aqui pra ver como é que tá a jogabilidade dele, beleza, mano? Aqui, ó, pra poder controlar GG demais, mano Lembra, mano, um... Um carrinho que eu tinha quando eu era criança, cara? Era basicamente parecido com ele aqui, tá? E ele se transformava em um robô, mano Era bem louco, cara, tá? Deixa aí pra mim nos comentários se vocês já tiveram um carrinho assim O meu era uma Kombi, na verdade, tá? Chop demais, galera Bom, a jogabilidade, rapaziada, é bem legal, bem chopp Agora vamos mudar aqui, ó, de local A gente pode pegar essa arma aqui, ó Que é uma espécie de uma bazuca, tá? É um tiro um pouco mais potente, ó Bem chopp, tá? Só que demora aqui um pouquinho pra poder carregar, tá? Vamos lá Agora, ó, temos aqui a metalhadora, galerinha Que fica no fundo aqui do busão Show de bola demais, galera, ó Uou! E também tem aqui, ó, alguns locais Pra você e seu squad aqui, ó Mudar de posição, rapaziada É bastante legal, beleza, mano? Bom, galerinha, então É isso aí, tá? A primeira gameplay aqui do BattleBuzz É bem possível que nessa semana tenha Algumas missões relacionadas a ele Pra gente fazer algumas coisas e tal Vai ser insano, rapaziada, beleza, mano? Agora o bicho vai pegar aqui no Fortnite, meu nobre Temos aí muitas coisas Tank de guerra E agora, pra o bagulho ficar louco O BattleBuzz, beleza, mano? Bom, se você curtiu aí, galerinha, esse vídeo Já deixa aquele dedão no like, beleza, mano? Compartilha também com os seus amigos Se você curtiu aí o meu trampo Se inscreve aqui no canal, beleza, mano? Eu vou ficando por aqui Falou, valeu Até a próxima Tchau! Falou, galera Tchamo junto Tchamo, 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 t